Onde estamos agora? Estamos aqui, cor do sol, beira do rio. Vou mostrar para você onde a gente está estacionado. Aqui é um galpão. Esse aqui é no final da primeira guerra mundial. Foi feito pelos americanos. Henry Ford mandou construir isso aqui para extrair látex das seringuesas para fazer pneu com os fortes. Nós estamos aqui do lado. A Irene está ali, a jaca está aqui. E aqui, cor do sol aqui no rio. Coisa que está precária. Está terrível. Olha a cadeira. Essa aqui é a magrela da Dulce. Não foi nada não, foi um aracão e meio. O que horas são, João? Eu fui até a entrada da cidade. Acabou a cidade, eu voltei. A cidade não acaba ali, não. Meu Deus, estou mandando assento ali. Isso era o primeiro. Foi enrolado, esqueceu logo de rango. E agora nós vamos... A Aulino está ali abastecendo o iate. A Aulino está ali no mais caro. Pronto, Jorge. Bora? Vamos embora. Pronto, gente. Amor, levanta daí e empurra essa zorra com a vara. Vai, você já caiu. Não dá mais peso não. Não dá mais peso aqui não. Vira o isopor. Vira o isopor. Vira o isopor. Vira o isopor esse menino. Meu Deus. Vira de bunda para... Isso. Isso, amor. Aí, agora desvira aí o... Duas? Vou te contar. Desvira aí. Eu montei a cadeira para você e agora ela está atrapalhando. É. Vamos a tudo aí. Pronto. Aí. Pera aí. Aí. Caiu a seu beijo. Em vez de ajudar, fica filmando. Aqui o comandante tem que pilotar, tem que remar. Porque o aprendiz ali, o marinheiro, fica caindo dentro do barro. É só para empurrar, Jorge. Acho que a vara não rima, Jorge. Esses quatro marinheiros aqui. Ah, esses quatro multisqueteiros aqui estão de doer. Porra, mano. Você está molhando o meu celular, cara. Não sei. Acho que é palhaço, cara. Ó. Está indo para o mato. Está indo para o mato. Aí. Aí. Está vendo, né? É. Nós estamos indo para onde? Cá o quê? Cá. 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 o caminhão da cerveja não chega aqui tradução literal tem mais não é seu lindo? não é seu lindo? tudo bem seu lindo? tá bonzão? essa lanchinha aqui que é o canal da conta cuidado menino mulher é goiva esse é menino do Telo é esse é do Telo ele é criador em São Paulo do apartamento ele foi criado de macaco macaco que só isso olha isso é quem é macaco que só isso segura nego duro se a menina é criada na beira do rio tapajó rapaz caçu é pá paguei esse pelo paguei esse pelo falou o pelo que te viu tudo bem? ele fica aqui no passado lembra de mim? lembro o Dulce paguei esse paguei esse moleque mesmo cadê ele? tá lá em cima aqui agora tu vai pegar vai quebra cá eu não consigo pegar daqui vai ai tu vai pôr na água que eu levou o braço assim não o que é que ele foi pegar lá? não pegou nada é periquito periquito? você acha que o periquito vai ficar esperando? periquito? na toca lá o periquito lá vai dá um pulo ai olha o menino vai pra comer vai Pedro vai que é ele faz aí olha olha solta aí não faz aí não no caso eu bati no lado é correu ai sim ó tem que ficar aqui tomando com outro bai que vem um jacaré aí oito anos o Pedro aquele que subiu na árvore e pulou lá de cima é tá estudando aonde Pedro? aqui aqui aonde? aonde? bem aqui em cima bem aqui em cima? sua escola bem aqui em cima é bem aqui em cima não sabe o nome da sua escola Santa Terezinha Santa Terezinha a escola Santa Terezinha esse aqui é o único que não sabe nadar também é o tamanho dele também é o tamanho dele não sabe ainda menino doce vai descer lá com os meninos doce morri 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 ahm morri eu tava eu acho que ela não está não sei você é a Larissa? Clarisse a Larissa quem é? é ela e é só Pedro sou Pedro É eu não sabe que você é o Pedro Henrique Mãe, eu quero daria contigo Malagó Por que? Mulher com dança Mãe, o que é? Mãe Mãe Bate o recorde Mãe 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 Ele conseguiu, a Dulce pediu pra ele descer Estava no desespero aqui Pera Desceu de vez Pronto, agora está feliz agora está feliz agora está feliz aqui é a toca da onça pensa num lugar delicioso nós vamos passar o dia aqui hoje comemos aqui uma uma refeiçãozinha feita pela dona Ivonete uma delícia com direito a um banhozinho aqui está bom aí? tudo bem? se melhorar a estraga Jorge Magal para o canal Casal Magal aí grande Pedro não ali deixa lá no degrau lá para a gente obrigada Pedro esse garoto é 10 e aí documento que? cacau cacau deixa eu tirar o cacau ah quero tira em um para mim vamos aqui fazendo uma horinha porque agora tem uma horinha uma chuva aí ó a gente vai esperar passar esperar passar a chuva para depois a gente voltar para o carro é isso aí conta a história da baleia Padinho aqui em frente aqui em frente aqui em frente uma vez aí para pescar estava pescando aí caiu o tempo mas não tem com raio com raio com raio chamamos a canoa para a praia cortamos a canoa enterramos as facas as agaias tudo esticando embaixo daquilo meia hora quarenta minutos tudo acabou nós empurramos a canoa com a tocha e a canoa jogamos na areia começamos a mexer com as pedras para poder levantar olha o que é isso é descida é fácil mais fácil do que a subida olha a chuva que está fazendo e a gente está deixando Fordlândia vamos voltar para Rurópolis que é o caminho para Santarém aqui é a estrada aqui é a estrada que nos aguarda mais quarenta e nove quilômetros na volta aí é a balsa aí é onde sai a balsa de gesso aqui é um pequeno outro onde sai a balsa é a regada de gesso extraída aqui da região primeiro pneu folhado nessa viagem os seus comentários meus comentários eu não sei o que furou parece que se não tiver cortado está bom nós estamos a mais ou menos 25 quilômetros do asfalto o pneu no lugar vamos embora aqui é o balneário restaurante de sabor da roça aqui no balneário cupari meu Deus já pôs o pezinho aqui disse que o bagulho é gelado não é como o rio tapazós que a água é quentinha não então saímos de Fordlândia e chegamos a Rurópolis novamente vamos dormir no mesmo posto que a gente dormiu da outra vez tive que levar o carro no borracheiro e o Raulino no mecânico pra ver um problema lá no no ar o freio o freio ar e eu aquele pneu que cortou lá tive que deixar ele de estepe porque fez uma um concerto lá que não não inspira confiança então botei o estepe pra rodar e deixei o pneu como estepe é isso aí amanhã é outro dia a gente talvez siga a viagem pra Santarém aqui na borracharia porque o pneu do Raulino cortou também igual o nosso provavelmente lá na estrada de Fordlândia ui não acontece né tu filmou o pneu que tu furou lá que tu teve que trocar filmei 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 o meu filmei o seu é se uma miséria visou e agora teve que pôr o estepe pra rodar é assim que funciona no meu também o meu estepe tá rodando também também uma viagem nesse tamanho não furar nem o pneu também isso aí pedi demais piraram o cu aos cabeche ó o 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